O jardineiro de 36 anos ainda se recupera do susto e da facada que levou dentro de um terminal de ônibus no dia 5 desse mês, uma segunda-feira. Ele conta que estava indo para o trabalho quando foi surpreendido por um menino que, segundo ele, deveria ter no máximo 15 anos. Foi uma questão de menos de 10 segundos. Foi um simples eu olhar de lado e tomar a facada e tomar o celular e correr. Acreditei que ia morrer. Depois, quando eu vi a facada, a quantidade de sangue que eu fui perdendo, e quando chamaram tanto o bombeiro como o SAMU, parecia que era uma eternidade. Ainda segundo a vítima, em nenhum momento tentou reagir. O jardineiro conta que já foi assaltado outras vezes, mas nunca com tanta violência. Eu tive, tipo assim, celular roubado, mas não nessa escala pessoas chegassem a agredir. O crime aconteceu por volta das seis e meia da manhã. Dentro do terminal Bandeiras, um dos mais movimentados da capital. A mãe do jardineiro mora no Pará e veio de lá assim que ficou sabendo, através da noiva do filho, que ele tinha sido ferido durante um assalto. Ela não tinha ainda resultado como que ele estava, a gravidade do ferimento dele, mas que ele tinha sido ferido. No momento a gente fica desesperado, sem saber o real motivo, o porquê, se ele tinha se desembolsado com a reação. Com o coração aliviado por saber que o rapaz está vivo e se recuperando bem, a mulher diz que sonha em levar o filho para morar mais perto dela. Se não pudesse, eu levava. Mas como ele tem o trabalho dele de maior, já tem a noiva aqui, então já fica um pouco mais difícil, né? Mas a vontade é de levar. No mesmo dia que o jardineiro foi esfaqueado, outras duas pessoas de 14 e 16 anos também foram feridas no transporte público da capital. Todas pelo mesmo motivo. Os criminosos queriam os celulares. Depois do que aconteceu, a polícia militar reforçou a segurança. É o caso aqui do terminal Bandeiras, onde o policiamento é bem maior e o tempo todo os policiais ficam aqui. No terminal também é muito fácil encontrar vigilantes, como lá na frente. A gente conta quatro ali na calçada. Só que o grande problema é que o usuário do transporte público, aquele que precisa andar de ônibus todo dia, ainda diz que não vê nenhum motivo para se sentir seguro. A gente vê que a noite está cheio de noiadinhos ali, os caras, os molequinhos, tudo pequeno, fazendo bagunça no terminal, fumando droga, aquela maior anarquia. A gente não tem a mínima segurança. Andar de ônibus hoje em Goiânia é um risco muito grande? Demais. Demais. Muito perigoso também. Roubo, assalto, furto, enfim, entendeu? Muito perigoso. Mesmo com tantos crimes acontecendo por causa de roubo de celulares, não é difícil encontrar quem use o aparelho dentro dos terminais, sem nenhuma preocupação. Tem até quem diga não ter medo de ser assaltada. Quando tem muita gente assim, o pessoal quase não rouba, né? Eles preferem mais quem está sozinho.